Reportagem atualizada às 15h23. Dois policiais militares estão desaparecidos no Rio das Morte, em Novo Santo Antônio, a 1.063 km a nordeste de Cuiabá. Desde a manhã desta sexta-feira, dia 1º, eles faziam operações na região, quando caíram do barco em que estavam. Conforme informações obtidas pelos policiais e o gerente do Parque Estadual do Araguaia, estavam em operação no local, quando perderam o controle do barco e caíram na água. O servidor conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda. Um áudio recebido pela reportagem explica que os tripulantes faziam rondas na região quando perderam o sinal do celular. Para que o sinal voltasse, eles decidiram dar a volta com o barco quando colidiram com o rebojo e perderam o controle da embarcação que empinou e derrubou todos nas águas. O agente da SEMA ainda pediu que os policiais retirassem os coletos balísticos, mas depois perdeu os policiais de vista. O Corpo de Bombeiros realiza uma força-tarefa com a Marinha do Brasil, Centro Integrado de Operações Aéreas, CIOPAER e Polícia Militar para encontrar os policiais desaparecidos. A embarcação foi encontrada próxima ao Matagal sem ocupantes. Os policiais não usavam coletos salva-vidas, mas o coleto balístico e o gorro do sargento Elidione foram encontrados. Procurada, a Secretária do Meio Ambiente informou que ainda há puro caso. As buscas continuam para encontrar as vítimas. Em nota, o governo de Mato Grosso informou que a equipe está mobilizada na busca aos policiais militares que sofreram o acidente em Rio. Sobre o acidente, com uma embarcação em que estavam dois policiais militares e o gerente do Parque Estadual do Araguai. Servidor da SEMA. Nesta sexta-feira, dia 1º, o governo do Mato Grosso informa que o acidente ocorreu durante a ação de fiscalização no Rio das Mortes, na região de Novo Santo Antônio. O gerente da SEMA conseguiu nadar até a encosta do rio e já foi resgatado. Foi encontrado um colete balístico da PM. Equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas, CIOAPAER e do Corpo de Bombeiros estão em deslocamento à região para auxiliar nas buscas aos dois policiais militares. Esse vídeo mostra o sargento Elidione filmando as divisas do rio em que a operação era realizada, momentos antes do acidente. Essa canoa subiu aqui. Olha onde a canoa entrou, gente. Vocês têm uma noção do local. Ver dentro das gavetas, Bosó, do viver lá de cima do bico. Aqui a fita. Aqui dentro do... Aqui tem um celebrinho. Um celebrinho. Uma hélice. Um celebrinho. Uma hélice. Isso que eu vou deixar. Ah, é esse mundo. Só isso, bumbi. Esse facão, né, Bosó? Não tem mais nada, né? Esse facão, eu não pegava, né? Bosó, pega o celebrinho ali, ó. Não é o que você passa aí. Galera, aqui estamos iniciando e terminar o vídeo aqui, Bosó. Aqui, olha os meninos aqui que a gente encontrou a canoa. Os pertences tá esse, o drone. O drone e a garrafa d'água. Vou tirar ali o cilibrinho que tá na canoa lá, ó. O cilibrinho que tá na canoa. E um iPhone. iPhone, duas horas e três minutos. Vou entregar pro Davies que tá ali na Maroca agora, beleza?